Leu-ru-si comunicado nebeziemene, simu-ru-si presidência, conselho-ministro, mandato comitê revisão orçamento político, remata-ona e aloron-rua nulo recensia flan-setembro-tinane e a sala auditório-ministério-finanças, tamba simu-ru-tu-ona proposta adicional-ru-si-cada-ministério. Comitê revisão orçamento político-ne, preside-ru-si primeiro-ministro, Tarumata Nruak, no vice-primeiro-ministro Nenruak, inclui ministro-coordenador assuntos econômicos, ministro-finanças no secretário-estado-igualdade no inclusão nebezayane-san observador, comitê revisão orçamento político-farreba-subcomitê-rat, setor institucional, preside-ru-si-chefe-governo, Tarumata Nruak, subcomitê setorial social, preside-ru-si vice-primeira-ministra Armanda Berta, subcomitê setorial infraestrutura, preside-ru-si vice-primeiro-ministro, José Reis, no subcomitê setorial econômico, preside-ru-si-ministro-coordenador assuntos econômicos, Joaquim Amaral. Ministério de Finanças, dadão-ne-halo-rele atualização final da proposta-orçamento, no afoenhetan aprovação-ru-si-conselho-ministro, sem entrega-ru-si-entrega-ru-si-lhe-ma-fulãn-outubro-tinane, ter leis-gestão orçamental no financeiro, nebezayane-se-calendário-submissão. Orçamento geral-estado tine-ru-si-lhe-ru-si-lhe-se-lhe-da, governo prepara a relânea plano prioridade, nebe focaliu-ba recupera no reforça-desenvolvimento, assento e a prioridade nacional, nebebazeia-ba-programa-governo-unian. Governo mostrou atenção-ba-plano estratégico-desenvolvimento nacional, desempenho-política-fiscal, impacto-se-covid-19, no plano recuperação econômico, onde defini envelope fiscal batinan-ru-ru-si-lhe-lhe-sig-lhe-da, nebe adequado ba necessidade real na saunyan. Jacinta Gonçalves Ferdi Suárez, ZMN.